A tradução do título do novo filme de Star Wars foi revelado e isso revela muitas coisas. Yeah! Então, maluco, acabou de ser, mais ou menos 4 minutos por aí, ser revelado o título traduzido de Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedis. O que significa absolutamente nada, porque é só um título pessoal, é só um título, entendeu? Podia ser O Último Jedi, qual a diferença? São dois. Os Últimos Jedis, qual a diferença? É que tem a Rey, tem o Luke, os dois. Você viu no final do filme, ela meio que eu acho que vai treinar com ele, então eles são dois Jedis, que é o plural. É um vídeo bem curto, porque é isso, é uma coisa que você já sabia. Ah, uma coisa, pra poder dar um pouco mais de substância a esse vídeo, tem esse vídeo aqui que eu fiz, que tem os efeitos especiais e tal. Então, pois é, mano, não se esqueça aqui, nesses dois vídeos, dar uma clicada e também comentar nos comentários o que você achou dessa notícia óbvia, velho. Tipo, what the fuck, entendeu? Tem umas coisas que a galera faz um buzz por nada, entendeu? Por nada. Eu nem vou tentar, mas esconder é nada.